É isso aí pessoal, TV Rádio Com Bob, um pessoal de voluntários veio até aqui, aqui fazer alegria na criançada. Alô pessoal, Isaías Almeida aqui da TV Rádio Com Bob, estamos diretamente em Santa Luzia, mostrando uma coisa sensacional. Está aqui o Flávio comigo, fazendo uma solidariedade junto com o seu pessoal, entregando muito de um tempo hoje em dia das crianças. E aí Flávio, o que você tem para dizer para nós? Só de coração amigo, se faz, então pode chegar em troca. Amém e fique com Deus. Muito obrigado. Tá aí pessoal, olha, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Mas isso eu mostrei, o pessoal vem em peso aqui, é do condomínio... Terras do Vale. Terras do Vale, ajuntaram todo mundo, ajuntaram, arrecadaram os brinquedos e trouxeram aqui no Santa Luzia, Caçapava. Muito obrigado aí, a gente só tem que agradecer. Amém, a gente fique com Deus. Desse outro lado da cidade, mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito em Deus, olharem por esses filhos de Deus. Deus, Senhor, ó Pai, Senhor, olharem o meu povo sofrido da periferia, periferia. Ah, olhando pro meu povo vejo a tristeza, a estampada em cada rosto que perdeu a beleza. A vida é embaçada pra quem tá no veneno, numa mãe vendo seus filhos com fome. Sofrendo os mais ricos do mundo, só fazem investimento em diversão pra boyzinho, pra coisa ruim e armamento. Quanto ao meu povo investimento é zero, o dia a dia não é fácil, o dia a dia não é belo. Vários moleque na rua sem endereço drogado, mendigo, gente sofridora, também largado. Se arrastando e com vontade de viver, muita gente dá de frente e finge que não vê. De que adianta a vida boa e ter tudo da hora, se o povo tá no veneno. Meu Deus, e agora? Eu peço ao Senhor que dê paz e alegria, cuida de nós, o povo da periferia. Deus, olhar meu povo, da periferia. Deus, olhar meu povo, da periferia.